Olha pra mim, Azio, me explica Tu veio pra batalha com naipe de cabrita? Que porra é essa? Agora eu vou falar O mano dele tá chegando aqui pra te gastar Pô, molezinho feio pra caralho, tá ligado? Azio, chega aqui Eu não sou o otário Agora eu vou te falar Falei de cabrita, cabrita Na moral, vou te levar lá pro meu sítio Porque lá no meu sítio Pegaram os patetinhos Tá ligando o mal nele, tá morrendo o peitinho Aí, que liga O papo nasceu, o mano dele tá chegando Eu não sou o otário Se eu deram antes, direito de resposta, iniciarzinho Se eu perguntar, se eu perguntar, na moral O que vocês querem ver? 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 Uuuu! 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 O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Microfone Pra mim você é moleque Você não é sujeito homem Tu vai te amar pedindo Tu vai ficar pedindo Você tá ligado nada Rima comigo É ferido Tu falou do meu peito Já se tenha mais respeito Aprendi a pegar no mic Você é um pouco de conceito Rima cass da artificial Eu alguns Com frio Aê A 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 Então se liga mano, que agora eu vou te dizer que cê só liga que eu não to falando O seu vulgo é dente, você é diferente do seu cabelo É se eu já não passar o dente Cê tá ligado mano, vai ser na roda de lancha Com o cabelo lisinho, vai ser famoso, passa a prancha Cê tá ligado, que se chover fudeu Seu cabelo enrola o cabelinho dele em empolhão Você tem cara meio de síndrome de Down Cê só liga, vai que aqui você não dá mal Cê tá ligado mano, não é cristal e tu nem brasa Se eu fosse você, não chamaria eu tô aqui de casa Porque cê sabe que o meu verso aqui é lindo Você só vai ser de casa quando você for bem-vindo Cê sabe mano, que o cristal e te amassa Tu vai tentar comigo, o Aziz chega e te estrançalha Tu vai falar no mic, mas você não tá unindo o verso Eu não vou gastar meu tempo falando pra você sobre meus versos Segundo round, direito de resposta, MC Dente 45 segundos Ai, 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 ai seu batalha do tanque porra Eu, 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 eu Ai qual é? Falei do sítio mané Você vai ficar lá largadona e os cabelinhos Pega no meu O cabelo é sério mano, meu dedo tá chegando para a escura já Você falou do meu cabelo Tá ligado, mano Olha esse pelo Tá ligado, meu irmão, vou te falar Você na capa do Pitólogos, porra, quem é? Peká? Igualzinho Puta que pariu Agora eu vou falar, o mano tem de baronil Aí eu vou te falar, ah, isso é gatinha Mas aqui você não vai dar nenhuma palhinha Palhinha de peitinho, namorado Eu tô respeitando o bagulho aqui, é sério, mano Não bota medo Agora eu vou te falar, eu não mito Fortalece na xereca, no coquete com os quebritos Superuncia, Jardim, por favor Vamos pronunciar Quero 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 Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega o que eu pedi E eu vou dar pra quem Tomar barulho, meu irmão Vai direto Vai direto Vai direto Vai direto Vai direto Deite Azir Azir Deite Deite Para o que vai chutar M&P Pristar e MC Deite Uouuuu Para o que vai preferir MC Azir Uouuuu Azir, MC Uouuuu MC Deite Uouuuu Pega, pega, pega 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 Aí é o meu time aí 4x4 Quem tem que não comece essa Segue o balão do jogo Tudo nessa foto Ai ai Faz isso a roda cultural Porra, a batalha do punk O que vocês querem ver Solte Faz isso a roda cultural Porra, a batalha do punk O que vocês querem ver Solte É o meu time aí 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 Na moral Azir Eu sou homem mas tenho medo Porque quando você alabra As pernas ponta até o museu Aí eu vou te pular O que bagulho é muito sério Vai chegando MC Oi Otá Os seus ligas Puta que eu não te ligue Eu meia Eu meia Eu meia E nunca vou meia Eu meia Eu meia Eu meia Você ta ligado Tu é fraco Você vai tocar comigo Mas seu best Isso aqui é videogame Do Pete House O que eu tinha Manete de flipper Hadouken Olha, querida, eu sou justa, você tá com o netário, mano, vai ser na pista É, 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 você tá ligado, meu papai, gente, tá falando de mim porque eu sempre te converso Você tá ligado, fica fugindo, tá ligado, tá ligado, mano, não tira nem põe, olha o peitinho, tá ganho Aí, eu sou autista nessa porra, mano, eu sou lucidante, quero mais é que se foda É, você tá ligado, fica ligado, tá ligado, você tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Foda-se, eu ri, meu papai, não vai te subir com você porque você é muito ruim É, vai te falar, babulha que é sério, eu virei aqui com as bolhas Ah, na hora o moleque desse que se cala, quem é mato, que ele não faz porra, ela não fala Seu irmão, deixa eu mandar na improvisação Você de perna aberta é a nova caverna do dragão Eu sou a caverna do dragão Eu vou te falar, eu sou a pinta pequena Nunca vai ser visto, nunca se vai entrar Ai, caralho Terceiro round, você vai pedir o terceiro round Você vai votar Azir, Azir, Dente Espiga lá, Miqueiro, terceiro round, preferiu a Rio de Tristão e da Azir, Dente Para o nível do terceiro round, preferiu a Rio de Tristão e da Azir, MC Pra confirmar, Azir, MC Anunci, Dente Vestificado para a...